A conta desse bar Do jeito que tá indo Eu não dou conta de pagar O cascaio no meu bolso Não consegue acompanhar O meu sofrimento Não paro de beber Eu peço pra pendurar Se não fizer fiado Traz prato pra eu lavar Depois de tudo Que ela fez comigo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa Carregado Bebo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa Carregado Bebo O prejuízo amanhã eu vejo Aô Zé Neto e Cristiano Hoje nós só sai daqui carregado Meus filhos Se não fizer fiado Se não fizer fiado Se não fizer fiado Tomar que a chave do carro Tomar que a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa Carregado Bebo Eu vou beber no gargalo Tomar que a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa Carregado Bebo E o prejuízo amanhã eu vejo Depois nós faz essas contas Valeu Angelim Deus te abençoe meu irmão Tamo junto meus parceiros Sucesso mais uma vez Isso é incrível cara Tamo junto Tchau Tchau